E aí, beleza? No vídeo de hoje eu vou dar mais duas técnicas dessa série de top duas técnicas de intensificação para te ajudar a aumentar seus resultados. Técnicas avançadas para aumentar o estresse na sua musculatura. Vale lembrar que para você ter resultados de hipertrofia é necessário gerar estresse, beleza? E eu vou mostrar aqui mais duas. Se você quer aprender mais, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Me siga nas demais redes sociais para conferir meus vídeos curtos. E lembre-se, se der suplemento a melhor qualidade, matéria-prima de planta, vai lá no site da Maxitânio. E ao finalizar suas compras, quando escolher seus produtos favoritos, coloque no meu call Max10PersonalPara para ter 10% de desconto na compra de qualquer produto, seus suplementos favoritos, para te ajudar a alcançar seus objetivos. E lembre-se, para te ajudar ainda mais, venha conhecer o meu trabalho de consultoria online, onde eu monto um treino totalmente individualizado para você, para te ajudar a alcançar seus objetivos, seja hipertrofia, emagrecimento, definição muscular, condicionamento físico. E também leve em consideração quantas vezes por semana você vai treinar, quanto tempo por dia você vai treinar, você tem lesões crônicas, doenças, tudo mais. Porque, antes de tudo, eu faço uma anamnese caprichada. Eu tenho alguns planos muito interessantes para te ajudar, beleza? Então entre em contato comigo para saber mais. Só compre o teu nome, QR Code, mandar mensagem para o WhatsApp. Só clica. Bom, pessoal, a primeira técnica aqui vai ser uma outra variação de um outro método que eu comentei aqui em alguns vídeos atrás, chamado SSP, criado pelo Patriot-4, que é o Certo-Plasmetic Stimulation Training. E, nesta variação, consiste em trabalhar no tempo sob tensão da musculatura, explorando todas as fases de movimento para aumentar o tempo de tensão e gerar mais estresse. Vamos lá? E depois eu vou explicar. 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 Espera um pouco. a fase excêntrica. ou seja, eu vou explicar. nesse caso, eu vou explicar. eu vou explicar. agora que eu vou explicar. eu vou explicar. depois eu vou explicar. 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 o like, eu vou explicar. eu vou explicar. eu vou explicar.